oi gente olha o flamingo aí vamos fazer ele bem fácil bonito vou deixar ele aqui porque ele tem um pé só a primeira parte é eu não vou nem fazer porque é a mesma da garça é assim ó esse aqui é um pavão mas é tudo o mesmo sistema as aves são quase todas iguais então um arame galvanizado no tamanho que quiser e aqui no caso o flamingo é um pé só pode colocar dois da mesma forma que esse aqui tá esse aqui é o pavão então ignorem essa sapata ele é apenas essa montagem aqui que eu quero mostrar aqui no meio faz a junção com bastante arame bem firme e bastante arame ao corredor aqui restos usem restos não precisa ser arames novos tá o formato então o formato de um flamingo olha não é fácil difícil de fazer ele é bem fácil tá feito isso então deita aqui a estrutura de arame deita assim e vai colocando massa em cima aqui eu já fiz todo ele um lado tá todo ele pronto aqui esse lado mas ó vou mostrar como é que é o outro lado tá ali a base o arame a junção então eu vou mostrar então a segunda parte que é o outro lado mas a primeira é fácil de fazer muito fácil larga ali e vai largando massa em cima e modelando ele tá deixa secar dois ou três dias vira e faz o outro lado como eu vou fazer agora ele fica meio que mexendo um pouquinho eu não trouxe nada aqui para apoiar mas no caso usem alguma coisa para apoiar para ele não ficar mexendo eu pego um bolifador sempre como é plástico pode botar massa direto se vocês colocarem em cima de alguma coisa com azeite é bom passar uma esponjinha com detergente para tirar o azeite senão o cimento vai incomodar para grudar então é sempre interessante usar uma base com plástico embaixo tá daí vai ali para a segunda parte que é largando a massinha e fazer o outro lado do cimento tá bastante vento gente talvez eu não consiga explicar direitinho por causa do vento mas olhando aí que é isso aqui olha até assim mesmo ela não tá colando muito bem tem que passar mais água se a massa está um pouquinho dura ele é mais ruim de colar mas vai logo vai dar certo vai apertando um pouquinho vai fazendo uma massa um pouquinho mais fina primeiro depois a segunda vem mais mais grossa então tá claro podia ter trazido um apoio não lembrei não vamos trabalhar aqui a massinha todo ele aqui no bico dele também com a ajuda da mão pouquinho a primeira parte gente até mais mais fácil que a segunda mas é isso aqui é quase a mesma coisa se alguém quiser dá para botar até um pouquinho de cola branca na massa se tiverem um pouquinho de dificuldade isso aqui na verdade é um pouco de paciência que a gente tem que ter um trabalho delicado tem que ter paciência mas vale a pena porque fica tão bonito e eu faço muito aqui porque o meu sítio é grande então eu preciso enfeitar gosto de enfeitar e sai muito caro para mim comprar tudo então eu por isso que eu desenvolvo as minhas coisas aqui assim vai fazendo não precisa enfeitar muito aqui já vão mais uma camadinha em cima ele já vai ficando pode fazer mais mole se quiser a cola branca ajuda bastante o trabalho mas eu não uso eu já tem mais tempo tem mais paciência então eu já vou assim mesmo direto olha bem fácil de fazer então assim vocês vão seguindo para fazer até o rabinho dele toda a parte dele o importante é olhar a parte de baixo e fazer a parte de cima toda igualzinha tá pessoal feito isso uma vez que está pronto essa parte vou tirar aqui aqui eu já tenho quase pronto então ele vai ficar assim ó rústico aqui sem lixar sem nada é a segunda mão olha podem ver aqui a marquinha que eu fiz duas vezes essa aqui é a primeira já está lixadinha aqui a segunda tá aí feito isso então você vem com a lixa de novo como eu sempre falo lixa ele todo ele bem bonitinho aí de novo com a a make a massinha cimento com água tá filhinho daí passa em todo ele depois de seco secar na sombra passa duas ou três vezes para ficar bem bonito o nosso caminho como eu fiz aqui tá depois a o ferro que pode ser como eu falei no início pode ser dois pés se quiser não tem problema tá feito isso a pintura eu uso a base branca da suvinil então depois eu uso o corante eu pego a tinta branca e eu misturo um pouco de corante a base de água eu uso da color seal eu faço então as cores que eu quero aqui no caso tem marrom eu tenho laranja lá dentro que eu nem trouxe pra cá então eu vou aí eu vou pintando ele como eles são ele é dois tons laranja e marrom né e o cimento que eu não falei no início é dois por um sempre dois por um mexe bem dois de areia uma ponte cimento mexe bem e põe um pouquinho de detergente para facilitar um pouco o nosso trabalho tá gente então é isso hoje flamengo até o próximo vídeo se deus quiser